Essa aqui também é uma palmeira da família da Fênix, né? É uma palmeira muito linda também da família da Fênix, tá? Ela é tanto da Fênix como da Tamareira, tá? Ela não é nem Tamareira e também ela não é Fênix das Canárias, tá? É outra espécie que eu não tenho essa informação completa para falar para vocês. Eu só sei que essa palmeira ela é raríssima, que é da família da Fênix das Canárias e da Tamareira de Jardim, tá? É uma palmeira bastante linda, ela é da como se fosse uma espinha de peixe, igual a uma espinha de peixe, tá ok? Então tá aí, mas é uma palmeira bastante linda, muito maravilhosa também, que você pode cultivar no seu jardim, né? E que logo em breve nós vamos fazer o nome, a pesquisa para descobrir o nome dessa espécie tão linda, tão bacana, tá bom pessoal? Então tá aí uma linda palmeira maravilhosa, tá? Que você pode cultivar no seu jardim, tá ok? Tá aí uma palmeira super linda, ela tá dando o seu cacho e que ainda ela não, ela não madurou. Mas logo em breve ela vai começar a madurar, ok? Um abraço, fica com Deus, um forte abraço para todos vocês.